Pessoal, vamos falar sobre o apagão na Argentina que está cada vez pior. Agora até empresas e o próprio governo vão parar de funcionar para economizar energia elétrica. Olha só, hein? Essa notícia foi sugerida por Juan Pablo, Paulão Guedes e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, a situação está tão feia lá na Argentina que o Brasil está exportando energia para lá, em meio a essa onda de calor aí na América do Sul. Vocês sabem, quem tem acompanhado, sabe que o Brasil também não está tão bem assim de energia. A gente sofreu muito esse ano com a seca, né? Então tem muito reservatório vazio. Como nós ainda temos uma dependência muito grande da energia hidroelétrica, quando você tem anos de seca assim, realmente é uma complicação aqui no Brasil. Houve, durante algum tempo, se falou no risco de faltar energia, de acabar a energia. Mas, felizmente, a gente chegou até o final do período de seca e agora já tem chovido bastante por aqui. Uma grande parte dos principais reservatórios já está sendo complementada, né? Já está enchendo novamente. Então, o risco de apagão aqui no Brasil acabou. Mas lá na Argentina a coisa está feia, né? A ponto de precisarem. Segundo eles, a Argentina solicitou a importação de 150 megawatts, depois 300, 500, chegou em 1.500 megawatts, que foram fornecidos por algumas horas para o país vizinho. Mas, aparentemente, ainda não foi suficiente. Você ainda teve alguns apagões lá na Argentina, né? Em vários locais. O motivo para esses apagões é porque você está juntando uma demanda significativa, né? Lá na Argentina está tendo uma onda de calor muito grande. Aliás, parece que no sul do Brasil também essa onda de calor já chegou, já está muito quente lá. E é uma onda que meio que estacionou ali na região. É preocupante isso, né? Tomara que não suba muito aqui para o sudeste, porque uma onda dessa em São Paulo e Rio de Janeiro certamente vai fazer disparar o consumo aqui também, por conta de muita gente usando ar-condicionado, né? Mas vamos ver como é que a coisa caminha. De qualquer forma, as situações lá estão bastante complicadas, olha só. O governo colocou em prática uma medida similar à tomada por Alfonso, Raul Alfonso, em 1989. Ou seja, lá na época da crise argentina, cheia de problemas lá, o Alfonso tinha feito a mesma coisa, forçou, ordenou o teletrabalho, ou seja, ponto facultativo para os funcionários públicos por 48 horas. Ele desligou o governo, né? Ele está sem energia elétrica. Vamos desligar o governo, nada vai funcionar no governo para economizar energia elétrica. Olha que coisa complicada. Isso daí, então, é uma medida radical, sem dúvida alguma, né? Para tentar conter esse problema aí da energia elétrica por lá, né? E ainda pediu que as empresas consumam menos energia, ou seja, pedindo para as empresas se conterem, né? Daqui a pouco está igual a China fazendo. A China, vocês sabem, né? A China proibiu algumas empresas durante o aperto energético que eles tiveram lá também. Recentemente a gente fez um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária. Basicamente, indústrias como refino de alumínio, né? Produção de alumínio, que é uma indústria que consome muita energia elétrica, simplesmente mandaram desligar tudo, não desliga a energia, desliga a empresa, não pode. A grande corrida contra a mineração de Bitcoin lá na China também foi em parte por conta disso, né? De evitar consumo de energia elétrica. Eles tiveram realmente um aperto grande e aparentemente a Argentina está fazendo a mesma coisa. Por hora, não foi coercitivo, não foi obrigado. Mas estão pedindo as empresas para economizarem energia. E o problema é que, segundo eles, enquanto perdurar essa onda de calor por lá, não há previsão de melhora na situação, né? Isso é realmente um problema, porque, você sabe, energia elétrica é um mercado muito importante, todo mundo precisa de energia elétrica, mas é um dos mercados mais desafiadores. Por quê? Porque qualquer coisa que você faça para construir uma usina de energia elétrica leva anos. Então, você tem que estar sempre trabalhando com planejamento para daqui a 2, 4, 5, 10 anos. Não dá para... Ah, não, beleza, estamos sem energia, vamos construir uma hidrelétrica agora, rápido. Não dá, uma hidrelétrica leva anos e anos para ser construída. Ah, vamos fazer uma usina nuclear aqui. De novo, leva anos e anos para fazer uma usina nuclear. Não é uma coisa rápida. Qualquer que seja a alternativa, você vai perceber que não tem como aumentar a geração rapidamente. Então, esse é o dilema que está com a Argentina. No ano de 2020, como, aliás, que foi também o mesmo problema da Europa, da China e de muitos outros países, né? 2020, como você teve uma depressão econômica muito grande, as empresas pararam de investir em novos projetos. Não, não vamos investir, a gente não sabe quando é que vai retomar a economia, vamos parar tudo. E agora, de repente, como você teve uma retomada da economia, você começou a ter a demanda por energia elétrica de novo. Aqueles investimentos que deveriam ter sido feitos lá atrás, não foram feitos. E muita coisa ficou parada e agora você tem essa preocupação. Simplesmente, não há energia suficiente, né? Então, realmente é um problema sério. Aqui no Brasil, a gente teve a decisão de optar por termoelétricas. Isso desde aquela época do apagão do Fernando Henrique. Em 2002, o Brasil já tinha esse planejamento de termoelétricas. E, de fato, foi o que salvou a gente aqui. Tivemos que usar termoelétricas para fazer porque a termoelétrica, bem ou mal, é a mais rápida que tem para você construir. E ela também não é suscetível a, por exemplo, clima, seca, sol, chuva. Enfim, isso não faz diferença para a usina, né? Então, é isso daí. A Argentina está passando um aperto lá com o presidente. Como é bom ter presidente, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto